Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de arte. Para a nossa aula de arte, você vai precisar do livro de arte nas páginas 24 e 25. Vamos falar um pouquinho sobre as cores secundárias que são resultados das misturas. O amarelo e o vermelho dá laranja, o azul e o amarelo dá o verde, o vermelho e o azul dá o roxo. As cores secundárias são laranja, verde e roxo. E, na página 68, vamos introduzir o tema Páscoa com uma montagem de recorte, colagem. Páscoa, Jesus ressuscitou e, com ele, a esperança de um mundo melhor. Jesus, então, está no nosso coração. Vamos lá? Páscoa, Jesus ressuscitou e, com ele, a esperança de um mundo melhor. Páscoa, Páscoa, Páscoa. Páscoa, Páscoa. P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa. P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, Páscoa. P-A-S-C-O-A. P de passagem, A de amor, S de senhores salvando. Páscoa, Páscoa. 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 P P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A P de passagem Atenção, concentração, hora da história, vai começar! Olá! Hoje a história é A Casa Sonolenta de Aubrey Wood, ilustrações Dom Wood. Vamos ouvir essa história maravilhosa. Presta bem atenção, toda a história vai aparecer aqui, ó, pra gente acompanhar. Vamos lá? O título da história é A Casa Sonolenta. Vamos começar! Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama, uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa cama tinha uma avó, uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima dessa avó tinha um menino, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse menino tinha um cachorro, em cima de um menino sonhando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, em cima de um cachorro aconchegante, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse cachorro tinha um gato, um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse gato tinha um rato, um rato dormitando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. E em cima desse rato tinha uma pulga. Será possível? Uma pulga acordada? Em cima de um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Uma pulga acordada, uma pulga acordada, que picou o rato, que assustou o gato, que arranhou o cachorro, que caiu sobre o menino, que deu um susto na avó, que quebrou a cama, numa casa sonolenta, onde ninguém mais estava dormindo. Que história legal! Agora, vocês vão desenhar como ficou a casa, depois que todo mundo acordou. Parece que apareceu um lindo arco-íris, com muito sol, as pessoas foram para o quintal brincar, as janelas se abriram, o sol pôde entrar. Que delícia! Então, agora, pegue o seu caderno de desenho e faça o desenho dessa linda casa, que não é mais sonolenta. Tchau, tchau!